... ... ... Uau, Tatooine, quanto tempo eu não vejo. ... 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 Essa é a apelação. Vim pra caçar Jedi. Caralho, é o maluco do... Dos Fremen, do Duna. Olha aí, tio Owen. Olha. Código Jedi é como uma coceira. Se você não coçar... Caralho. Não. Estar Wars tá vivo, porra. Ai, peraí, só um minuto. Isso aqui é uma parada que eu tô... Tipo assim, essa série do Obi-Wan, ela seria um filme, né? Do Obi-Wan. E aí, transformada em série e tal, tudo bem. Show. E eu fiquei meio preocupado, principalmente depois de ver a série do Boba Fett, que eu falei assim, caramba, né? Tipo, a série do Boba Fett foi lá em Tatooine. A gente tá cansado de ver Tatooine. Tatooine, 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 Tatooine. A Tatooine do Boba Fett não me parece Tatooine. Tá, vou te falar. Eu sei que é uma outra região, mas não me parece. E eu falei, como é que eu vou ter aquela vibe de novo? A vibe da Tatooine que a gente lembra lá do Nova Esperança, que eu acho que isso tem que passar. É essa Tatooine que a gente vê. Esse look and feel de Tatooine, entendeu? E eu acho que nesse primeiro frame aqui já me dá essa vibe, entendeu? Porque me parece um pouco mais valor de produção. Não sei se eles usaram os mesmos sets, reaproveitaram as paradas todas, mas pelo menos parece um pouco mais bonito isso aqui. Olha aí, tá trabalhando tipo o quê? Fazendo bico? É tipo aquela coisa que a Rey fazia, limpando lá, vendendo as peças, né? Na verdade, ele é tipo um açougueiro, é isso mesmo? Aqui, ele tá cortando uma carne, não é não? Olha lá. Tipo, tem uma... Ou é tipo o quê? Ele virou um marceneiro? Ele ganhou uma grana. A guerra acabou, a luta acabou. Nós perdemos. É, meu filho, a gente tava lá. Execute the order 66 and we shall have peace. Agora, ele tá aqui, ó, tá, né? Tá aí na cabana, sozinho, né? Tá lá na gruta dele, ermitão. E tem um tipo um robozete aqui, né? Um bichinho aqui, um pequenininho. Seria, né? Chovendo molhada. Tipo, isso é característica de Star Wars, você ter um companion robô, né? Se fosse um robôzinho tipo aquele... O do menino lá do jogo. Do... Meu Deus, como é o nome do jogo? Do Jedi Order, né? Que é aquele BB... BB-8? Não, BB-8 não. Lembra lá? Que robozinho. Era maneiro. Olha aí. Espionando, né? Pra ver se tá tudo bem. E aí, a gente primeiro vislumbre de Luke Skywalker, criança. Mano, tipo... Cara, é tipo o Anakin. É o Anakin do episódio 1. É a mesma vibe, sabe? Eu acho que é legal porque... Pelo menos me cria uma relação direta com a própria postura do Obi-Wan em relação ao Anakin no Ameaça Fantasma. Que era tipo assim, ele não ligava pro moleque. Não tem que levar esse garoto. Tá errado de levar. Quem queria fazer aquilo ali era o Qui-Gon, né? Quem queria, né? Tava ali. Porra, mano. Esse moleque aí. Foda, cara. E aí, o Ian McGregor, mano? Eu sou muito fã do Ian McGregor. Adoro ele aí. Não só em Star Wars, no Moulin Rouge, no Fargo, no Transporting. Mano, o Ian McGregor é demais, cara. E vê esse cara de volta aqui. Puta que pariu, cara. Passou o tempo, mas essas marcas de expressão, elas trazem o peso que a gente precisa para o personagem de Obi-Wan Kenobi. Obviamente, no espaço de tempo de 20 anos, né? 20 anos entre o Vingança dos Sith e o Nova Esperança. Tipo, porra, o cara envelheceu. Ele envelheceu. Mas o cara tá no sol. O cara tá em Tatooine. Aliás, poderia ter mais sol, né? Tá meio um sol meio morno em Tatooine, hein? Cadê mais sol? Mano, tocar... Isso é covardia. Isso é covardia. Trazer Dua of the Fate, que é um dos temas mais fantásticos de todo Star Wars. Pra essa série do Obi-Wan, parte de mim é querer um pouco... Sou fã, quero service. Pra mim é um pouco isso aí. Eu sei. Eu sei que eu tô aqui botando a minha cara a tapa, porque eu sempre defendi essa porra. Mas existe parte de mim. Eu quero ver coisa nova. Eu quero, né? Evoluir os personagens, ver coisas novas. Mas existe uma parte de mim... Talvez esse quanto precisa seja muito. Mas o que tem uma parte de mim que tá querendo ver o fã service e reencontrar esses personagens queridos. Acho que principalmente depois de toda essa onda, essa merda que se encontra no universo Star Wars hoje em dia... Desculpa. Eu tenho que até fazer um vídeo sobre isso. Só sobre isso. Essa bosta que tá o Star Wars hoje em dia na mão da Disney. É a mesma coisa que o Despertar da Força fez. Que é retomar, reacender a chama da paixão por essa porra. E essa série tem que ser isso. Agora, isso aqui é muito forte, mano. Vamos lá, né? Parte dessa série aqui, ela tá se conectando aí com essa... Não só com os desenhos do Clone Wars, os desenhos do Rebels. Cara, o desenho do Rebels eu vi só a primeira temporada. Não continuei vendo. Eu não tenho saco pra ver os desenhos do Star Wars. Sinto muito. Então, tem muito detalhe aqui que provavelmente quem viu isso aí... Ah, nossa, aqui é a nave, aqui, aqui, aqui. Então, pra mim, eu reconheço algumas coisas. Lá, o Inquisidor que aparece mais à frente, eu lembro dele no Rebels, assim, né? Que ele tinha aquele sabre... A gente vai ver aqui mais à frente. Agora, se essa é a nave dele, eu não lembro. Mas foda, foda. Essa nave com um chifrinho, assim, do cacete. Mano, olha essa base, mano. Brincou. Brincou. O cara tá ali pra caçar Jedi, brother. E isso é uma das paradas que eu acho, mano, foda, assim, design, pelo menos dos filmes do Star Wars, né? Que é justamente essas construções que não fazem sentido, brother. Da ponto de vista de engenharia e arquitetura, não faz sentido, brother. Você tá aqui no meio do mar, aí você tem essa cintura na construção. O vento que deve ser ali, o frio. Põe um vidro em volta, vai, pelo menos. Aí, ó. O tal do... Do... Né? É o Inquisidor lá e tal. Agora, esse... Mano, ele... Parece muito o Barão, né? Turma lá do Barão Harkonnen, lá dos Fremen do... Do... Né, né? Olha, isso aqui, ele é meio... Ele é ele em Tatooine, parece, né? Aqui, ó. Isso aqui é uma porra... Um cara comum aqui, né? Um servente, serviçal. Tá num bar, né? Olha lá. Uma cantina, óbvio, porque tudo está a rua gira em torno disso, né? Cara, eu vou lembrar, mano. Eu quero fazer aqui, deixa eu fazer uma chamada. Quem lembra do jogo do Ameaça Fantasma no PS1 que você tinha como... Tinha um extra do filme, tinha um making of do filme dentro do jogo. E era um clipe que depois eles lançaram, acho que na versão Blu-ray, naquela... No box em Blu-ray completo, acho que na versão do box prata tinha esse clipe também, sendo no box prata era a trilogia clássica. No box em Blu-ray, acho que tinha esse clipe. Que era um clipe com várias cenas do making of do Star Wars, do episódio 1, com essa música. Bicho, quem lembra essa porra? Quem lembra? Só eu e meu irmão lembram disso. Porque a gente via em loop. E aqui tem tipo, porra, essa... Mano, olha que foda desse inquisidor. Olha essa arma dele aqui. É tipo uma... Ele é um sabre de luz junto com essa arma circular da Xena. Quem lembra da Xena, Precisa Guerreira? Né? E é muito foda que ele segura e o bagulho gira. É uma loucura. Vira um General Greaves, uma porra dessa e tal. E agora, porra, tipo, tem a base dele aqui. Tem essa, tipo, aquela... Porra, no jogo tinha essas mulheres, né? Aquelas inquisidoras irmãs lá que você tem que enfrentar elas, né? Elas vão te caçando. Muito foda também, muito foda. Irmãs inquisidoras? Acho que esse é o nome. E, aparentemente, essa mina aqui é uma deles, né? Eu não diria. Essa aqui parece, na verdade, uma sécula do... Será que é um inquisidor? Porque os dois estão com a mesma arma, né? Aqui, a mina tem a arma igualzinha atrás, ó. Tá vendo? Ela parece meio que uma Twi'lek, mas uma Twi'lek de filamentos menorezinhos, sei lá, né? Mas muito foda que a irmã inquisidora é do caralho. E isso aqui, ó... Isso aqui é pesado, hein? Gente decapitada... Decapitada não. Gente aqui enforcada? Em Tatooine? Praça pública? Game of Thrones em Star Wars? E aí, nosso primeiro vislume, nosso querido Joe Edgerton voltando ao seu papel. De tio Owen. O que é muito doido, né? Porque o Joe Edgerton, na época que ele participou do Vingança dos Sith, né? E tem aquela ceninha final lá com ele recebendo o bebê do Obi-Wan. Porra, o Joe Edgerton tava no começo de carreira, né? O cara, hoje em dia, mano, faz uma porrada de filme diferente. O cara faz filme de arte. O cara faz filme mais pop. O cara é diretor. O cara é roteirista. Porra, é muito foda, né? E aí, ele volta aqui pra fazer o tio Owen de novo. E tomara, assim. Eu quero ver que ele tenha espaço. Porque o Joe Edgerton é um baita torro. Agora, isso aqui é doideira, né? Eu... Que planeta é esse? Que lugar é esse aqui, né? Mas eu já gosto de ver um ambiente diferente em Tatooine. Pra gente não ficar só naquele lugar, né? Porque esse aqui seria Tatooine à noite. Uma outra área de Tatooine. Porque você tem aqui nesse lado de cá, essa estrutura que é muito parecida com aqueles... Os umidificadores, né? Aquele lá que tem na fazenda lá deles, né? É muito parecido, né? Mas prédio em Tatooine? Não é muito Tatooine esses prédios, né? Lembra um pouco... Óbvio, tem uma vibe de Kuru-san, né? Aquelas áreas mais baixas de Kuru-san que a gente vê no Ataque dos Clones. Mas também dá um pouquinho de vibe ali daquele começo do Han Solo, né? Eu não lembro qual era o planeta que ele tá no começo do Han Solo. Lembra um pouquinho. Muita mulher oficial do Império, hein? Ó, e eles não podem... Isso não pode ajudar. O Jedi é uma praga. E o Obi-Wan no meio da galera aí desse... Isso não é Tatooine, né? É muito diferente aqui o design dos car... Ué, eu não sei. Não sei, não sei. Não sei nem de nada. Não sei, não quero saber. Olha aí, o sábio dele girando. Where is he? E você vê que já é uma outra cena que ele tá intimidando outra pessoa, né? Não tá na cantina aqui, tá nesse planeta à noite e tal. Mano, olha que foda esse sábio, ó. Cara, o Inquisidor tem um visual muito doido. Assim, é que é foda do Star Wars, né? Porque você tem o Darth Vader, você tem esse camarada aqui, você tem aquele Darth... Darth Bane ou alguma coisa assim que é da Antiga República ou alguma coisa assim. Que é tipo esses caras com esses trajes pretos, meio mecânico, essa cabeça parece uma almôndega de frango que você não fritou, sabe? Essa cabeça branquela e tal. É muito parecido na estética, né? Todos eles, né? Um tipo de vilão. Mas eu gosto que ele tem essa parada aqui que é tipo o Corvo. Lembra do filme Corvo com o Brandon Lee e Mark Dacascos? Que era essa... A gente tá bem anos 90 agora, hein? Aqui nesse vídeo. Porque é tipo essa lágrima escorrendo, né? Essa maquiagem que você passou e chorou, aí escorregou aqui. Between Darkness. Olha... Não, isso não é Tatooine nem Fudenas. Isso é outro lugar. Isso é outro lugar. Mano... Não... Vamos lá. Eu tô muito na dúvida desse cara. Esse cara... Então ele usa esse chapéuzinho aqui meio, meio, né? Japonês aqui, né? Que tava nessa outra cena de cá. Não é ele? Tipo, é ele aqui, né? Ele usa essa chapeleta aí, né? Mano, eu vou te falar que isso é o bagulho aqui que eu gosto de Star Wars. Eu queria ver muito mais disso em Star Wars. É os guetos, cara. Esses becos, esses lugares escusos. Eu vou te falar. Eu não tenho... Talvez Corussan seja esse lugar. Corussan é um planeta que eu gostaria de ver muito mais, sabe? Dele acontecendo ali, tendo mais coisas, né? O episódio 9, né? O roteiro original lá do Colin Traveller ia se passar boa parte em Corussan, né? A guerra ia acontecer lá e... Mas eu queria muito voltar a visitar Corussan porque é um planeta que eu acho muito interessante. Um planeta metrópole. Porra, isso é foda, hein? A Inquisidora chegou aqui e... E não tem como, mano. Porque a gente é beat de lightsaber. Não dá. Não dá. A gente quer ver coisa diferente? Eu quero ver coisa diferente. Quando a gente vê outras séries, eu quero ver coisa diferente. Se eu tô vendo ali o Mandalorian, eu quero ver outra coisa diferente. Mas quando eu tô vendo uma série aqui do Kenobi, eu quero o Sábio de Luz, brother. Eu quero o Jedi, eu quero o Sith. É isso. É isso. É isso. Bitch, safado. Quer fanservice, safadinho. Tô perdendo aqui minha moral. É isso. Caguei. É isso. Olha aí o símbolo do... O símbolo do Jedi, não é? Da ordem Jedi. Aquele símbolo... Cara, esse símbolo aqui... Cadê? É esse? Parece, né? Que é o sabre... Com as asinhas. Eu vou te falar, antes de eu fazer essa tatuagem que eu tenho aqui... Antes de eu fazer essa tatuagem que eu tenho aqui do Vader, a minha ideia era fazer esse símbolo aí. Era essa tatuagem. A ideia inicial começou a partir desse símbolo que eu acho ele muito bonito. É tipo isso. É um sabre explodindo com as duas asinhas, assim, saindo do lado. Pô, é foda. Agora, esse aqui é o Obi-Wan, né? Então, tipo, o Obi-Wan tá atrás deles aqui. Ó, tem depois aqui, depois um tiroteio. E é muito foda que esse aqui é o Obi-Wan usando uma pistola, né? Que ele debochou lá do General Greaves, so uncivilized. Tão não civilizado. Já, o saio de luz é uma arma... Uma arma elegante para tempos mais civilizados, né? Então, ele aqui tá usando uma arma, né, meu filho? É isso aí. Nossa, e passarinho virou animais fantásticos. Eita, aí já ficou foda, hein? Virou animais... Cadê o Newt Scamander? Ah, a esperança sobrevive, meu amigo. Ah, ele aparece e dá um arrepio. Não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá. 25 de maio. Ih, sabre cortando o logo. Moleque! Olha, é isso que eu tô te falando. Por mim, eu já vou repetir o que eu já falei mil vezes. Star Wars, cara, beleza. Quero fazer outras coisas. Faz coisa nova, vamos lá. Cria coisa nova. Era a nossa esperança. Mas a Disney não quer isso. A Disney tá nessa punheta. Inclusive, eu tenho que fazer um vídeo sobre isso porque eu quero ter muita coisa pra falar sobre isso. Mas, então, nessa série do Obi-Wan Kenobi, eu tô... É parte, parte. Uma parte, eu quero ver coisa nova. Vai explorar esse personagem. Tipo, faz sentido. Por que você vai contar uma história, né, nesse gapzinho? Tem um monte de coisa que você pode contar. E vai ser uma série limitada, né? Disney, eles que não vão ter mais. Mas se tiver sucesso, tem mais. A gente sabe disso, né? Tudo é possível. Então, assim, qual é a justificativa de você ter essa história e o que você quer contar? Isso tem que estar ali nessa porcaria dessa série. Mas, tem uma outra metadinha que eu quero ver. Quero ver se abre de luz. Quero ver o Obi-Wan Kenobi. Quero ver ele falando hello there. Quero ver... Mano, Hayden Christensen. Quero ver Darth Vader. Quero ver. Quer me debochar? Quer falar Ricardo? É, joga aí na tua cara. Sou fã, quero service. Sou fã, quero service. Sim, brother. Porque, mano, é tocador, de repente. É golpe baixíssimo. A Disney tem me feito pensar que essas séries boas afetam merda, cagada que a gente tem feito. Eu fico, cara, será que eu ainda gosto de Star Wars? Aí tive essas coisas, tipo... Eu gosto desse universo, cara. Eu gosto desses personagens, brother. Ô, Disney! Para de ficar questionando, me botando questionando o meu gol da parada, caceta. Me conta aqui o que você achou desse trailer. O que você achou desse trailer? O que você achou desse trailer?